O que é o primeiro classificado? Penso que até entrámos bem no jogo e na primeira vez que o Portimonense vai à baliza fez golo. A partir daí acho que o jogo ficou sempre equilibrado, não houve grande domínio nem do Portimonense nem do Académico, foi um jogo que estava ali mais disputado a meio campo e acho que se manteve até o final da primeira parte. Na segunda parte voltámos a entrar bem no jogo, sem criar muitas oportunidades, mas sempre com o jogo também controlado e até os 80 minutos, aquele segundo golo, a equipa também foi um bocadinho abaixo e o jogo a partir daí estava controlado pelo Portimonense e penso que é este o resumo. Sim, acreditei sempre porque a equipa estava bem no jogo, estava a circular bem a bola, estávamos a ter bola, sem chegar muito nas zonas de finalização, mas tivemos ali dois, três lances que podíamos, o último passo podia ter entrado e podíamos ter feito o empate, mas o jogo estava sempre ali dividido, tanto podia dar para o Portimonense como nós podíamos também chegar ao empate e com aquele segundo golo ficou sentenciado. Nós sabemos que o Portimonense individualmente é muito forte e no lance desse o Pires, que é um grande ponto de lança que é, fez um grande golo e penso que matou o jogo. Um golo da equipa do Viseu poderia complicar a situação. Não entramos bem no jogo, entramos algo apáticos. Fizemos um golo, quando ainda não tínhamos feito nada até para que esse golo acontecesse, depois acabamos de controlar o jogo, tivemos sempre o jogo orçamento controlado, praticamente na primeira parte não foi a nossa baliza e na segunda parte também pouco perigo criaram. Nós criamos na primeira parte duas ou três boas situações, na segunda parte mais três ou quatro boas situações. Penso que o resultado sim, temos feito uma partida brilhante, penso que fomos melhores, era importante ganhar este jogo, todas as boas equipas e as equipas que querem realmente andar nos lugares chimeiros nesta liga não podem perder duas vezes seguidas ou não devem. Pelo menos perder duas vezes seguidas era muito importante conseguir os três pontos. Conseguimos, estamos de parabéns, três bons golos, três bons golos, é de salientar isso. Não tivemos grandes dificuldades em termos defensivos, já jogamos melhor em casa, mas estamos a atravessar uma fase difícil, uma fase de muitas lesões, estão os jogadores agora a aparecer, estão a voltar à forma. O estado de terreno também não é o melhor, também não nos ajuda muito. De qualquer das formas o mais importante eram os três pontos, ficaram cá, vamos nos preparar agora com muito cuidado para o jogo de Matosinhos, que sabemos que é um jogo tremendamente difícil e é importante voltar às vitórias fora também. Estas equipas, sabe que quando as equipas ficam sem treinador, normalmente os jogadores transcendem-se, os jogadores querem mostrar ao novo treinador que realmente tem qualidade para jogar na equipa, há outros pontos fora a quem lhes é dada a oportunidade e que tentam justificar dentro do campo, são sempre equipas complicadas. E neste campeonato não há equipas mais acessíveis que outras, há equipas sempre muito difíceis, as surpresas nos resultados sucedem com grande frequência. Neste campeonato, com certeza, temos de estar percabidos contra qualquer equipa. Agora, pareceu-me importante e é justo realçar, o Académico Viseu veio aqui jogar o jogo pelo jogo, olhos nos olhos, isso de alguma forma facilitou-nos, temos tido dificuldade com as equipas que se fecham muito, o Viseu não, o Viseu encarou o jogo olhos nos olhos e jogou sem qualquer tipo de problema, não pôs o autocarro à frente da baliza, acabou por ser penalizado porque tivemos mais qualidade. Sim, graças a Deus agora está tudo bem, felizmente eu tive um tempo parado, acabei voltando e ressenti novamente, mas agora está tudo bem aí, dá sequência no trabalho. O mercado no gol, graças a Deus, é também importante do ponto de vista, anima e ter confiança pessoal, né? Ah, com certeza, há muito mais confiança, é importante sempre estar marcando, está fazendo gol. Ah, sim, é sempre bom, sempre bom vencer, né? A gente joga sempre para vencer e ainda mais depois de um resultado não tão bom, era importantíssimo a gente voltar às vitórias. Ah, sempre, né? A gente não pode parar, é um campeonato muito longo, muito competitivo e o objetivo é vencer sempre. Bisuno Discovery More